A variedade gastronômica, sem dúvida nenhuma, está sendo o ponto elevado de mais esta edição do Festival Gastronômico, realizado pela Abatur, que o denominou como Festival Gastronômico Natal Luz 2017, oferecendo 31 pratos a preços imperdíveis em diversos pontos comerciais da cidade de Barretos no período de 27 de novembro de 2017 a 6 de janeiro de 2018. Entre estes 31 pratos, cinco deles, até o próximo dia 23, estão instalados na Praça Central da cidade, em frente à Igreja Matriz, sendo que o local ainda disponibiliza música ao vivo e outras atrações, como destaca o presidente da Abatur, Sérgio Rondini, que falou sobre a logística do festival. Esse evento está sendo um sucesso. Estamos já na quinta edição, todo final de ano nós fazemos, através da Abatur, fazemos esse festival. Esse festival hoje conta com 31 participantes, começamos com 5, 9, 15, 19 e hoje somos 31 participantes. Então são vários estabelecimentos comerciais ligados à gastronomia e alguns foodtrucks. E a partir do dia 27 de novembro começou com vários pratos, são 31 pratos diferentes, hambúrgueres e outros pratos muito bons. Serve duas, três pessoas e com preço, preço de custo. Isso facilita muito para quem quer sair à noite e curtir com a família nesses restaurantes. Existe um folder que está correndo aí na cidade, em vários lugares. Quem não tiver ele é só acessar a página da Abatur no Facebook, que lá está várias regras e como consumir os pratos. Um folder explicativo com os pratos do festival, valor e endereço dos estabelecimentos participantes está sendo disponibilizado na praça, na Abatur e na página do Facebook da Abatur, que também está oferecendo 40 prêmios aos primeiros que preencherem a cartela de consumo em todos os estabelecimentos. O cardápio, que atende a todos os gostos e também o foodtruck na área central da cidade, tem sido o diferencial desta edição do Festival Gastronômico, que tem se tornado o local de consumo com bons pratos neste final de ano, segundo a Abatur. Tem comida japonesa, tem pizza, tem costelinha, barbecue e assim por diante. São inúmeros pratos, tem pratos para café da manhã com tapioca e omelete, sucos e assim por diante. É muito interessante o cardápio que este ano a Abatur está proporcionando através deste festival. Está sendo um sucesso e nós aqui convidamos a vocês que compareçam aqui à Praça Francisco Barreto até o dia 23 para saborear e ouvir uma boa música aqui e saborear essas delícias do Festival Gastronômico.